Olá, meus amados e minhas amadas! Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Mantras. Momento em que eu tenho a oportunidade de trazer para vocês alguns mantras que eu conheço e outros que eu vou aprendendo com vocês. O de hoje eu aprendi com o Felipe. Já é o segundo mantra que o Felipe contribui aqui com a nossa história. E ó, na sexta-feira, a pastinha asanas e sequências vai ter um asana a respeito do mantra de hoje. Então, treina o mantra de hoje e depois vai lá fazer o asana, que vai ficar muito legal essa historinha. Bem, gratidão profunda, Felipe. O mantra de hoje, então, é sobre uma das encarnações de Vishnu. Uma até que eu tinha lá um pouco de conhecimento. O Felipe trouxe até uma curiosidadezinha de estudar um pouquinho mais. Mas o importante dessa história é que Vishnu teve uma encarnação, teve um avatar dele, né? Que trouxe a ideia de que quando a humanidade precisa, precisa muito, Deus em sua sabedoria maior se faz presente. Ele vem até nós, em nosso socorro. Ele vem nos defender. E ele vem com a força de um leão. Então, Vishnu vem para a terra, metade homem, metade leão. Na verdade, seu corpo é de homem e sua cabeça é de um leão. E ele traz, sim, essa fúria, essa força, essa coragem para defender a humanidade. Então, diante do momento em que nós estamos vivendo, que momento mais importante para pedir a luz divina, para nos inspirar, para que a gente possa resolver as questões do nosso dia a dia, da nossa vida. E para nos dar coragem diante de todos os desafios que estamos passando, né? Então, olha, o nome dele é Nara Sinha. Nara é homem, Sinha, leão. E aí, como a gente está fazendo um mantra, né? A gente coloca Ia, Nara, Nara Sinhaia, né? Então, completa assim. E nós estamos nos falando, falando então, de Vishnu em seu avatar leão, né? Aqui, o homem leão, né? Esse avatar que veio, então, para nos socorrer. Então, nós colocamos o On, que vocês já sabem, o som cósmico, né? O som da força da criação, quando a gente quer dizer que o poder de Deus realize todas as coisas, né? O nosso amém, o nosso assim seja, é o On. Então, On, Narasimha, Sinhaia, Namahá. Namahá, eu já falei com vocês também. É, eu me curvo diante de ti, eu te honro, né? Eu te saúdo, Namahá. Eu te saúdo, eu te venero, não é isso? Então, On, Narasimha, Namahá. Quando que a gente vai colocar este mantra? Quando a gente se sente frágil e precisando que Deus se faça presente na nossa frente. Quando a gente se sente vítima. Nem que seja para a gente sair dessa casinha e ver que a gente tem esperança, que a gente tem força, que a gente tem possibilidades. Mas a gente chama a Deus, então, em nossa vida como um leão para nos defender, nos auxiliar, nos dar coragem, nos dar motivação. Quantas vezes? Três, seis, cento e oito vezes ao longo do seu dia. Por quanto tempo, por quanto tempo for necessário para que você se sinta bem? Om, Narasimha, Namahá. 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 Oh meu Deus, que Deus se faça presente, não apenas na minha vida, como na vida de todos nós deste planeta. Nós estamos precisando muito do seu amor, do seu afeto. Eu sei que você vai falar, estou aqui todo o tempo emanando luz para vocês aí embaixo, só vocês olharem para cima. Mas tenha aí piedade de nós, que nós somos frágeis, mas nós aprendemos, não é isso? Nós aprendemos com todo esse amor divino. Então, meus amados, gratidão profunda pela sua presença. Faça como o Felipe, mande suas ideias, suas sugestões. Você não precisa me ensinar mantras, mas você também pode me dizer um mantra sobre o que você gostaria de ter aqui no canal. Eu vou pesquisar, tá bom? Mas é gostoso demais da conta, participação de vocês, porque o canal fica com a cara de vocês. Porque afinal de contas, ele está sendo todo feito com amor para vocês. Um grande beijo no coração. A divina presença que há em mim, habita este ambiente, saúda a divina presença que eu sei que há em você. E habita o lugar onde você estiver. Namastê, amados. Vamos em paz e em luz, na ciência e na sabedoria. De que onde há luz, não há trevas. E humildemente pedimos para ser essa luz, levar essa luz onde formos e compartilharmos dela com quem precisar em nossa jornada. Assim seja. On Shanti. Paz profunda, amados. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.